Não precisa... Você pode começar do jeito que quiser. Vai, um, dois, três, vamos. Música Essa cidade gigante De talentos brilhantes Tem em seu manto um povo feliz Educado na ponta do X Muzambinho, Muzambinho Nossa musa, nossa cidade, nosso cantinho Nasci lá em 1951, meu pai morreu em 60 O pai do Milton, que era o senhor Milton Neves Trabalhava numa indústria de calçado junto com meu pai em Varginha Nos anos de 1944 Fizeram pra uma indústria que se instalou aqui E eram juntos E os dois arrumaram duas namoradas amigas Que era a mãe do Milton e a minha mãe Eu tenho o apelido de esquilo Que ele colocou E eu coloquei o apelido ali na época de bolão Mirtinho e bolão Mirtinho e bolão Um pouco, não vou falar arrogante Mas com a personalidade De tal maneira que nós éramos tão protegidos Que nós nos sentimos muito seguros na nossa vida Dentro daquela simplicidade Muzambinho A tia praticamente era uma tia mãe Porque a tia era professora Foi minha professora na década de 50 E ela tinha o Milton assim Como filho que ela não teve Que ela era solteira O irmão, que é o Homero Que hoje mora na cidade de Monte Bento Meu único irmão Onde o Milton sempre ajudou Participou, acompanhou É lógico, os atritos de família Todo mundo tem Tem alguma diferença, alguma coisa Mas no fim Eu acredito que há entre nós Sobretudo Uma boa relação Que perdura Sobre qualquer diferencinha Não sei se vocês têm irmão também Na sexta-feira Se o papai puder levar Pode? Vocês vão apresentar lá na festa São José Beleza? Esse negócio aí Eu não sabia nada Eu era um cara absoluto Também parado no tempo A ditadura nos anos 60 Não chegou em Muzambim A gente nem ligava Para a Négua de Ditadura AI-5 Gasta Azul Médici Nada disso Só descobrimos Que não tinha acesso A comunicação Todo mundo alienado O Milton era simplório Como eu No interior de Minas Pouco conhecedor das etiquetas E ele fez o casamento com roupa chique E essa roupa chique era de lã E nós chegamos em Muzambinho Que é um casamento em janeiro Em pleno verão brasileiro Com enorme calor E ele com aquele terno lá Aí estava toda a sociedade Para mim aquilo ali era um palácio de banca E o Tarmar Dutra começou a falar Olha, eu limpei o salão aqui Porque eu queria cantar só para ele E para a namorada dele Milton Eves, por favor Quando eu lembro disso Perco o som Tive que ir no meio do salão E eu lhe era E ele começou a cantar E nada deu dançar Que vergonha Que mico O cara manda dançar O cara não sabe E detalhe Não sei até hoje E ele dançando É realmente uma figura ridícula E aí a gente tirava a sarra Ele fez todo mundo rir Na igreja Sei que na época Faz muitos anos que eles casaram Eu não me lembro bem Sei que Foi Foi um festão Mas agora eu não me lembro Porque antes da Lenice Quem casou primeiro Foi uma outra filha minha Primeiro Nós fazíamos uma festa muito grande E com ele Foi logo depois de se casar Também foi fazer mais Outra festa igual Não, eu tenho Eu tenho três filhos maravilhosos Que foram também Nessa época eu trabalhava tanto Quem criou? A minha mulher Quando eu locutava Ela dentistava Foi para ajudar no dinheiro Trabalhando pouco na prefeitura Só que Depois que eu comecei a crescer Ela deixou a odontologia Ela continua Sindicalizada Continua dentista Outro dia teve uma festa Da PUC de Campinas A turma dela aqui no interior E ela foi Entendeu? Mas ela foi uma heroína Porque ela que criou esses moleques Entendeu? Então tem a questão Três são paulinos Eu saia de casa Estavam dormindo Eu voltava Estavam dormindo Bom, a gente sempre Se acostumou Falando mais do meu pai mesmo A não ter ele muito por perto Em diversos momentos Onde uma família normal Teria o pai ali Pra levar no campo Levar no jogo Sair pra parque Essas coisas Porque sempre trabalhou muito Sempre teve muito envolvido Com jornalismo Sempre trabalhou Toda a vida dele Mas tirando isso Pô, a infância foi Foi muito boa Pra tentar Ou pra conseguir o que conseguiu O sucesso profissional E a qualidade de vida Que ele deu aos filhos Que dá a família toda Ele teve que se ausentar Por muito tempo da família Isso às vezes incomoda Pros filhos É ruim pros filhos Os filhos quer Às vezes em um jogo de futebol Não consegue O Milton fala muito sobre isso Nunca levou os filhos A um estádio de futebol Perdeu os filhos Pro São Paulo No meu caso Foi lá pra 87, 88 Aquela época que o São Paulo Já tava muito bem Já com Pomira Careca Mario Tilico Já tinha um time muito bom E foi indo até O começo dos anos 90 Meus irmãos Já um pouco antes Mas Como a gente Teve uma época boa Que foi no fim dos anos 80 Que todos nós Entrávamos no campo Como mascote Um grande amigo Da família nossa Era diretor de São Paulo E levava a gente Todo domingo Pra entrar de mascote No Manumbi Então Isso aí é A melhor parte da minha infância É ir no Manumbi Pra ver o São Paulo jogar E entrar de mascote E pô Olha o que ele proporcionou Pros filhos dele Que pai que eu não queria fazer isso Só que os filhos sabem O tanto que ele trabalhou Pra conquistar isso Sempre esteve um pouco distante Por questões de trabalho Mas A partir dos últimos anos Por causa de tecnologia A gente ficou muito mais próximo É engraçado que O pessoal fala que a tecnologia Deixa mais distante Mas a gente tá muito mais próximo hoje Então pô É fantástico Eu acho que não tem um programa Que ele não fala De uns amigos Amigos Colegas de futebol Apesar que ele nunca jogou futebol Eu nunca joguei nada Apesar que tem umas fotos Que eu tentei jogar Mas não joguei nada Mais lerdo que um Um fusquinha Quando saiu Aquele Aquele seis volt Né É Pra pegar Era difícil pra pegar Na época do Milton Neves Na época do Milton Neves Tinha uma árvore aqui no meio Muito grande Então Eu também peguei Tinha uma árvore Grandona aqui Depois cortou Porque tava correndo risco De cair, né Sair aqui na escola Então acho que a diferença De esse pátio A única coisa que mudou Foi essa árvore que tirou Porque o pátio era desse jeitinho E não mudou nada Era bom O Milton foi muito inteligente Ele sempre foi aquela pessoa Que se destacava Em redações Em improvisações Como até hoje A diretora Ela chamada Magalhães Esqueci o nome dela A diretora do meu grupo Escolar César Coimbra No Muzambim Então ela pegou Eu tava com o juiz direito Chamado Flávio Schmidt E o Flávio Schmidt Escreveu a mensagem Dando Né Você não podia dar uma ajuda Daqui pro teu grupo escolar Falei O que? Eles tão precisando De quadro branco Falei O que que é quadro branco Doutor? Nós fizemos um vídeo Colocamos no Facebook Eu acho Um vídeo mostrando A situação dos quadros Da sala de aula Não sei o que E pedindo a ajuda dele E quanto custa O quadro branco Doutor? Custa R$1.100 Cada um Então dá bom Eu vou dar um quadro Assim Pode comprar um quadro Que eu dou Aí ele com jeito Falou assim Não, mas são Doze salas de aula Aí ele pegou Doou todos Doou todos os quadros Pra gente Todas as salas Fui lá Só pra assinar Os baratos lá Da doação Pro grupo Questão burocrática Estadual De repente A diretora Abriu uma porta Estavam todos os alunos No pátio Abriu a porta Começaram a cantar Meu nome Pra agradecer Nunca vou esquecer isso E no último mês Pedimos que assiste O nosso mais sincero Muito obrigado Amigo Tomé O pessoal estadual Cisar Guimba Agradece Sua atenção e carinho Para com esta entidade Que tem a honra De ter o Como ex-alum Adulante Mesmo sendo Bíblico Importante Como gostais Dedica-se As melhorias Estão sonhadas E necessárias Para aguardar Dimento Dignos Ao dos nossos alunos Com orgulho Reconhecemos Sua importância Ao representar A nossa querida Doutra Bíblia Equipe Cisar Guimba Muito obrigado Quase Também Aqui ficou Essa entidade Hoje eu sou um grande Pagador de imposto Uma coisa que eu não reclamo Da vida De governo nenhum É pagar imposto Vem meu contador Aqui o Mauro Campos Tem mês que fatura menos E tal Tem mês que fatura mais Na época da Record Faturava um absurdo E hoje ainda estou muito bem Graças a Deus E eu entre aspas Xingo ele Quando o imposto é pouco Eu gostaria de pagar 10 milhões por mês De imposto Porque é claro Quanto mais imposto Você está pagando É porque mais Você está ganhando Assim Que eu não gosto dele Às vezes até falo isso Para ele Acho que às vezes Ele não precisa falar As coisas que ele tem Sabe Como ele tem muitas coisas Às vezes ele fala De uma maneira É Que Que não é para que as pessoas Saibam que ele tem muita coisa Mas às vezes não precisa Falar que tem em casa Em Nova York Que tem apartamento Em Miami Que tem fazenda Que tem isso Que tem Não precisa Às vezes não precisa falar Uma pessoa carismática Sensível Humilde E que ajuda demais Na conta da nossa cidade As nossas As nossas entidades Filantrópicas São todas ajudadas Por ele Como também Uma de fora de Muzambim Que pertence a Muzambim Que é a Casa dos Voluntários Do Câncer A Casa dos Voluntários Do Câncer Em Jaú O Milton faz muitas coisas boas Para muita gente Ajuda muita gente Mas quando você faz Na educação Que eu tive algo Para alguém Você não divulga Você guarda para você Ele brinca com algumas coisas Que ele sabe Que ele pode brincar Que ele faz Mas assim Você guarda para você Obviamente que tem pessoas Que fazem o bem Entre aspas Mas divulgam isso Para ganhar pontos Em cima Do que fez E essa não é A característica Do Milton Neves Ele ajudou muita gente Ele arrumou emprego Ele fez uma O Milton Hoje tem uma empresa Que é de comunicação De prestação de serviço Vocês viram Aqui tem um único prédio grande Tem outros seis Certamente Um prédio de dez andares Aqui é onde o Milton Foi o pivô principal Ele incentivou Para construir o prédio Hoje tem o nome Da mãe dele Carmen Fernandes Neves O Milton Hoje é uma pessoa Que tem mais de cem funcionários Na propriedade dele Tanto é que ele tem loteamentos Em Monte Belo Onde tem três ou quatro loteamentos Mas nós fazemos a contabilidade Mas a sede da empresa Ele fez questão Colocar isso aqui Para que os tributos Recolhessem aqui Então o Milton Para Muzambinho É o nosso embaixador É a alma de Muzambinho Porque quem faz a propaganda Faz o marketing político De Muzambinho É o Milton Neves Ele mais deu para Muzambinho Do que Muzambinho O que Muzambinho ofereceu a ele Isso é muito pouco Perto que Muzambinho me deu Eu não troco meu ranchinho Marradinho desse pó Para uma casa na cidade Nem que seja bangaló Eu moro lá no deserto Sem vizinho vivo só Só me alegra quando pia lá Para aquele escapundom É uma das grandes paixões do Milton Ele tem assim Por amor mesmo Ele não gosta que mate Que venda Nada É para criar Cuidar bem do bichinho Deixar aí Quando ele vem É uma das coisas que ele sempre vem aqui ver Ele gosta muito Ama muito os bichinhos A gente tem que estar sempre gelando E olhando O cachorro Tudo Os cavalos Tudo O gado Cada vez que fala que vai Um caminhão para o frigorífico Ele diz Mas tem que matar mesmo Mas tem que não sei o que A gente precisa vender Porque o pasto não suporta Muita cabeça Então vai criando Tem que vender Não tem como Aí ele pede para Aí a gente tem que vender Mas se dependesse dele Não vendia nem a cabeça de gado Nem a cabeça de canino Nada Não vendia nada Só ficava Só aumentava E o Milton Sempre foi obcecado para o futebol E ele naquela época Eu já era santista Pelecista Pelé Pelé tem uma importância Na vida do Milton Que Tirando a família dele É óbvio Que ninguém mais tem Porque ele Ele agradece a Deus Por estar no rádio E ter vencido na profissão E ele relaciona muito A ida dele Para esse caminho Com o Santos E claro Com o Pelé E um dia Eu cheguei Do grupo escolar Final dos anos 50 Começo dos anos 60 E eles estavam Um primo meu Humberto E um primo dele Chamado Milton Que hoje mora em Curitiba Estavam ouvindo Santos e Palmeiras Decisão do Campeão Político 59 E eu vi um pouquinho lá E era Pelé Para lá Pelé Para cá Carabina Valdir Joaquim de Moraes Dorval Gervas Apinto Não sei o que Romero Pagão Dalmo Os jogadores lá Mas eu fiquei ouvindo Dois, três minutos E larguei a mão Fui lá para o fundo da horta Chupar a Jabuticaba Mas aí Eu fiquei ouvindo o jogo Ali e me chamou a atenção O nome Pagão Porque o Frei Rafael Que era o nosso paraco Lá da Holanda Ele falava Olha Na missa das dez De domingo Ele falava Molecada Não pode morrer Pagão Quem morre Pagão Vai para o inferno Porque não sei o que Então eu peguei Quando eu voltei Da Jabuticabe Eu perguntei para os dois Que vocês estão tristes Ah os outros Perdeu Eu falei De que Fui dois é um Palmeiras Eu falei De quem é o Pagão Eles falaram O Pagão é do Santos Ah então eu sou do Santos agora De medo do Pagão O Pagão O Pagão da Parapelé Invadiu a Tensão Atirou 65 Ele é um cochilo da retaguarda palmeirense 65 O campeonato paulista O Santos foi jogar em Ribeirão Preto E dois amigos já falecidos Um era goleiro Amintas O outro era o Moisés Os dois trabalhavam Numa venda Que a gente chama lá Secos e molhados E eles tiveram a ideia De ir lá em Ribeirão Preto Porque era a estrada de terra Mas Muzambinha Ribeirão Preto É rápido Tipo duas horas E tal E o Pelé A bola espirrou E veio aqui no pé Da mureta E veio bem onde eu estava Eu e mais um A impressão que eu tinha É que ali naquele Francisco Palma Travassa Naquele dia Tinha dois milhões de pessoas E outro dia eu fui lá E pra matar a saudade Eu olhei O campo é pequenininho Cara Ali cabe o que? Oito mil Dez mil pessoas E naquele lugar Onde veio a bola Do Pelé Suado Quarenta graus E tal E o Negão Trenso O Beque também Todo mundo ali em cima Do Pelé Que era marcado por dois Três E ele pegou a bola Ele pegou a bola E levantou assim Naquela Fação de segundo Ele não viu ninguém Ele viu um monte de vulto ali Porque nós éramos Todo mundo apertado Ali com a lata de sardinha Mas eu botei na cabeça Que o Pelé me viu E a história dele Em Ribeirão Preto Num jogo Santos e Comercial Em que ele vê o Pelé A primeira vez Pessoalmente E o mais importante Na memória Afetiva dele Ele acredita Que o Pelé O tenha visto E o Pelé Olhou Ele olhou pra gente No Alambrado Ele não viu nada Naquela Fraçãozinha de segundo Na volta Pra Muzambinho As pessoas Dentro da perua Dormindo Que é uma viagem Cansativa Principalmente naquela época Nos anos 60 E ele voltou E dormia Ele só ficava Pelé me viu 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 Tempos e tempos E tempos depois Ele se encontra com o Pelé Pra gravar um comercial Não sei se vocês se lembram Desse comercial Só acho que é um mercado imobiliário Que eles gravaram na praia Em Santos E você imagina o que foi pra ele Hoje por exemplo O Pelé sabe quem ele é O Pelé conversa com ele Mas naquele dia Ele só tinha isso em mente Que o Pelé Tinha olhado pra ele Na hora de pegar uma bola Na lateral Pra bater um arremesso Porque ele tava com pressa Então Essa história Eu acho formidável Foi em 1995 No dia 17 de dezembro Segundo jogo Da semifinal Do Campeonato Brasileiro O Fluminense tinha ganhado O Santos por 4 a 1 No Maracanã No primeiro jogo E o Santos tinha que fazer 3 gols de diferença No Pacaembu O Santos conseguiu Vencer o Fluminense Por 5 a 2 E o primeiro tempo Acabou se não me engano 2 a 0 E o Pacaembu Tava enlouquecido Claro Pela torcida do Santos Lotado pela torcida do Santos E o técnico do Santos Era o Cabralzinho E ele sentiu aquele ambiente Ele teve uma acessibilidade Muito grande Porque ele sentiu aquele ambiente E não levou o Santos Provestiado Jogadores do Santos Ficaram no campo A torcida gritando E ele dando as instruções No intervalo do jogo Ali no campo Foi uma coisa de fato Muito bonita E o Milton Leves Contagiado por aquilo Por ser torcedor do Santos também Ele começou Não sei se vocês vão ter o áudio Mas Começou a fazer Uma declaração de amor Ao Santos No ar De forma bem Exaltada Até Treme Fluminense Canta Pacaembu Treme Fluminense Canta Pacaembu Canta Pacaembu Mesmo que não dê Mas como você é lindo Como você é lindo Santos Meu amor Santos do Pacaembu No mano a mano Bateu pro gol 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 Do Santos Foi um moleque retraído Sem pai E não jogava nada E você no interior Quando você não é rico Não tem casa bonita Não tem carro Não tem pai de posses Você não é um atleta Então você fica meio por baixo E o que me levantou lá Foi na Guardi Rádio Quando pintou em 1968 Pois ele narrava em casa Na banheira Assim Naquele tempo Usava banheira de água quente Com serpentina Com lenha Não tinha televisão Não existia televisão Tipo 1965 Por aí Que essa época Que ele Que ele tava dando Vamos dizer assim Vazão A esse potencial A essa característica A essa vocação Tinha uma rádio pequena E rádio continental Não tinha prefixo Era uma rádio pirata Na época Da ditadura 68 69 Aí o Milton Neves Começou a falar na rádio Nós começamos Eu, ele O Eric O Júlio Sempre gostou De falar Prosa Com essas duas coisas E ele tinha um programa 11 horas 11 e meia Tinha um programa de esporte E sempre os 10 minutos finais Era ele que falava E ele falava Inventava as mentiras Falava a verdade É, porque Eu me formei lá No colégio comercial E eu fiz científico E tomei pau em química No segundo ano Porque eu só ficava na rádio O negócio era só futebol e rádio Professor Almirio Borelli Tomei bomba Aí eu peguei no outro ano Eu entrei no colégio comercial Porque era à noite Eu trabalhava na rádio Ganhava o que? Uns 100 reais por mês Sei lá Rádio Continental E aí eu me formei Me formei E falei E agora? Aí eu peguei Fui para Curitiba Porque meu irmão estava lá E eu morava numa pensão lá Quer dizer Numa casa alugada lá Na rua Rui Barbosa Coisa parecida E encabiu As 8 pessoas Nós estavam em 20 Passei fome Frio em Curitiba Em 71 Mas foi a primeira vez Que saí de casa Entrei lá na rádio Colom Gava uma porcaria Trabalhei só 3, 4 meses Mas foi a primeira vez Que eu tive contato Com uma rádio semi-profissional Porque a Muzambinha Era uma coisa artesanal Mas valeu aí Pela experiência Ele chegou a Jovem Pan Se não me engano O mesmo ano Que meu pai entrou Em 72 Não, meu pai entrou em 72 É Em 72 ele chegou Lá do Paraná Chegou para Bandeirantes Para Bandeirantes Para Jovem Pan Eu cheguei em São Paulo Em 71 No Detran Em 72 Eu não sabia telefonar Eu não pegava o telefone Quando tocava Na sala de imprensa No Detran 711-61-61-116 Porque eu não sabia O lado do ouvido O lado da boca Esse ia ser turista Da Jovem Pan Paramos de fronte Ao prédio lá Que hoje é um museu Abandonado E eu parei E fui lá no prédio Mas eu atravessei Pela pista E a 23 de maio No sentido do aeroporto O trânsito estava congestionado Então deu para passar Aí eu fiquei No centro ali No centro Trânsito livre No outro sentido contrário Eu não tinha jeito Eu saquei Depois de 10 minutos Tentando ir Tentando ir Tentando ir Tentando ir E acabei voltando Aí uns caras Que estavam lá Uns 10, 12 pessoas Que estavam no pão de ônibus Riram de mim Falou Tonto Você não está vendo Essa passarela aí Eu olho aquela passarela E eu lembro Puto Era para ter morrido Aqui atropelado O Faustão Eu entrei no lugar dele Em 73 Ele não queria ser plantão Aí o Osmar Santos Tirou ele E me botou No futebol O que agradeço Na expectativa Da grande festa Aqui de Fluminense Coríntias Em São Paulo Da Jovem Pan Milton Neves O Fluminense tem mais gols O Corinthians Mais pontos O Fluminense Primeiro no seu grupo Na fase semifinal Poderá fazer o jogo final No Rio Caso vença o Corinthians E o Atlético Mineiro Derrote o Internacional Tem no geral Como disse o Israel 34 pontos Com 11 vitórias 4 derrotas E 6 empates Marcou 33 gols E sofreu 18 Com 30 gols E 36 pontos O Corinthians Joga no Maracanã Como o segundo colocado Do seu grupo Na fase semifinal Se vencer Terá que jogar Em Minas Ou Porto Alegre Contra Atlético Internacional Na decisão Do Campeonato Nacional De 76 Ele anunciou A morte Do Djalma Santos Lateral da Seleção Brasileira De 58 e 62 Que estava morando Em Uberaba E ele anunciou Que o Djalma Santos Tinha morrido Aí Foi um Deus nos acuda Aí ele teve Que consertar Voltar atrás E ficou muito engraçado Isso daí Embora uma morte Nunca seja engraçada Ele teve Ele teve Alguns erros No começo Da trajetória dele Como plantão Exatamente Por ser Por ter muita vontade De sempre Estar na frente Dos outros Sempre informar primeiro Eu digo Só uma palavrinha Com você O Milton Neves Está querendo falar com você Milton Neves Por que que cortou Ele ia me xingar Pô Para aí Por que que O que que é O que que ele falou aí Quando ele falar Com o meu presidente Lá tem que falar Na minha frente Que eu dou uma porrada Nos corno dele Ele é viado Ele é viado Vem cá É pai de família Que tem três filhos E que não tem essa Essa qualidade Entre aspas Só que é covarde Não veio ao vivo E eu falei Para o presidente Sim calçada Ao vivo Aqui na Jovem Pan Como é que o senhor Sente seu calçada Como rainha da Inglaterra Do Eurico Miranda O Milton Neves Foi muito importante Para a Jovem Pan Foram mais de 30 anos De trabalho Grandes trabalhos E ajudou a construir Essa marca de credibilidade Do jornalismo brasileiro O Milton Ao lado de toda a equipe De esportes da Pan Fez trabalhos memoráveis E que fazem parte De um verdadeiro tesouro Do rádio brasileiro A Jovem Pan Me chamou Para a gente conversar E falar sobre A sequência Que tinha perdido O San Gerardi Que fazia O show de rádio Que era um Programa que tinha Uma audiência enorme Mas era um Programa humorístico E o O diretor da Jovem Pan Resolveu Que ia substituir O humorístico Por o jornalístico Eu conheci O Milton Quando ele chegou Muito humilde Para ser o plantão Na Jovem Pan Aí depois O San Gerardi E o show de rádio Saíram E ele de repente Foi jogado As feras Aquilo que o Tuta Denominou Terceiro tempo E ele aí Conseguiu agarrar Aquela chance Com unhas e dentes Foi o primeiro degrau De uma carreira Extremamente vitoriosa E aí ele No terceiro tempo Ele arrumou O patrocinador E foi o grande salto Profissional Do Milton Neves Quando eu cheguei Em São Paulo Em 2000 Para trabalhar com o Milton Na Jovem Pan Ele me recebeu muito bem Ele já era o Milton Neves Que é Já era o renomado Comunicador Que era Apresentador E ele me tratou Muito bem Ele foi muito receptivo Comigo Me lembro da primeira frase Ele chegou e disse Você que é o novo Osmar Santos Que a Rádio contratou É óbvio que ele estava brincando E está brincando até hoje Porque não dá para Chegar ao pé De um Osmar Santos De um José Silveira Isso é impossível E o nosso contato Era basicamente Na redação A gente fazia o Jornal do Esporte Juntos E quando eu ficava Nos comentários Aqui no estúdio Também A gente ficava No mesmo estúdio Ele dormia Durante o jogo Aí eu ficava lá Ele dormia do lado do lado E eu ali Mas tranquilo Sempre tivemos Um relacionamento Muito sossegado Sem nenhum problema O Jornal do Brasil Perturgo na vitória E isso que é importante Sossegado final Muito obrigado Tafarel Pela gentileza Pela participação Tafarel falando ao vivo Nesse terceiro tempo Internacional Da Jovem Pan Com o microfone De outro Tafarel Esse microfone Dourado Brilhando Participando No terceiro tempo Da Jovem Pan Chamo você Milão Neves Legal Delei Deposite No Bradesco Bradesco Meu banco Construa com a Madeirense A Madeirense Que garante Tinta Nova Cor Louças e letais Tem que ser Deca Aí o Brasil Tem que ser Tetra Já já o vestiário Móvel Pirelli Dá pra meotar O Flávio Prado Olha aí O que o máximo Deca traz São Paulo tem Oito jogadores Na área de Araras Olha lá em cima Olha quem ganhou O Adilson GOLA Lá na rente De Araras Aqui no Paquemun Luiz Antônio Correia da Costa O Miller E a jovem Foi mostra de novo Pra você Como foi Lá em cima Gente que olha os abertos O Adilson Colocou na área E falou Miller é pra você O quarto zagueiro Lançou pro Miller Estava tudo aberto Morto na jogada O Ponceca Lá embaixo O Henrique Também Tá aí o Miller De volta A condição de titular Aqui no Brasil De cabeça Abre a cortagem Miller é o gobe No gol No Paquemun São Paulo 1x0 Clávio Na verdade Ele teve um desacerto Com a direção Da rádio E a gente não tinha Tanto acesso A essas informações O Milton Ele tinha Porque são dois profissionais Um é o Milton Neves Locutor O profissional Nosso amigo Nosso companheiro Do dia a dia E outra Era a agência Do Milton Então o Milton Tinha alguns acessos Que a gente não tinha A agência dele A empresa dele Que fazia Um trabalho espetacular Ele é um gênio Nessa parte De negociações De venda E tal Um vazio Um grande vazio Que de repente É como se você Tivesse o costume De entrar na tua casa Pelo elevador Você chega E o elevador Não tem mais Então realmente Foi estranho Como foi estranho A saída de outro Mas é claro Que a do Milton Pelo que ele representava Foi uma coisa Que mexeu muito Com todos nós Claramente Quando ele saiu Uma diminuição Da comercialização E tal Mas na verdade A gente não tinha Um acesso A esse tipo de informação Nunca soube direito O que aconteceu Eu sou muito sincero A gente nunca E aí ele foi Para a Bandeirantes A gente se encontra De vez em quando No corredor Mas nunca se falou Muito sobre esse tema Foi uma coisa Mais entre ele E a direção da rádio E alguma coisa Mais do Milton Neves Publicitário Do que propriamente O Milton Neves profissional Que profissionalmente Ele jamais sairia de lá Primeiro que ele adorava A Jovem Pan Segundo que Tremendo de um profissional A Pan não teria como Repor o cara Do nível dele Muito difícil E quando ele saiu Da Jovem Pan Eu escrevi uma carta Para ele Dizendo que Ele seria artilheiro Em qualquer time Que fosse jogar E foi o que aconteceu Porque o Milton Movimentou muito O mercado do rádio Naquela oportunidade Uma troca dessa De prefixo Movimenta bastante Tanto que A Rádio Record Na oportunidade Lançou uma nova equipe E eu Fui para aquela equipe Da Rádio Record Em 2005 Eu, Dirceu Maravilha O Alex Miller Paulo Roberto Martins Muita gente Foi ocupar O espaço Na Rádio Record Naquela oportunidade Exatamente por conta Dessa vinda do Milton Para a Bandeirantes E essa movimentação Do mercado Então Do ponto de vista Do mercado Foi muito importante E do ponto de vista Editorial Aqui para a Bandeirantes Também foi muito importante Milton já era Um profissional consagrado E vinha De uma emissora importante Que é a Jovem Pan É a nossa grande concorrente Já Longos anos E a gente trabalhou Um pouquinho Na TV Record Em 2001 Em 2002 2003 E bastante Quando ele foi Para a Rádio Bandeirantes Em 2005 Até 2015 10 anos Cara No ar a gente brigava O tempo inteiro Mas se divertia muito Aquelas madrugadas malucas E era legal Porque nada era combinado Ia saindo bobagem E o Milton falando As merdas dele Eu respondo ali E tal E ele sensacional Como sempre Nessa questão Aqui No Grupo Bandeiras de Rádio Eu trabalho diretamente Com o Milton Desde que eu iniciei Minha trajetória Na Rádio Bradesco Em 2012 O Milton era aqui Da Rádio Bandeirantes Já né Há bastante tempo E depois De maneira ainda mais próxima A partir então De fevereiro de 2017 Quando eu vim Definitivamente Para a Rádio Bandeirantes É estranho isso É estranho isso né Mas O Milton O cara que me inspirou Que faz melhor do que ninguém Isso como é que você vai chegar E falar Não Você tem que fazer assim Assado Não Não tem que falar nada Simplesmente deixar Dar as condições ideais De trabalho E o resto O cara senta lá E fala Ninguém vai chegar Para o Pelé O Pelé já Parou de jogar Muito tempo Ninguém vai chegar Para o Cristiano Ronaldo Para o Messi Fala Não Tudo que você faz Esquece Agora você tem que fazer Nessa forma Não E realmente É uma atração Aos domingos E eu louvo muito Esse espírito Profissional dele Porque Ele Na condição Que ele tem hoje Ele poderia Perfeitamente falar Não quero mais fazer Programa de fim de semana Mas é que O métier dele É exatamente O fim de semana Domingo Esportivo Bandeirantes Com Milton Neves Olá meus amigos Da Rádio Bandeirantes Muito bom dia Estamos estreando Domingo Esportivo Bandeirantes Com Milton Neves A partir deste domingo Aqui Hoje é dia Dezenove Dezenove de junho Sempre um mês Muito importante Na história Do futebol do Brasil Quantas copas Não foram decididas No mês de junho Não é? Então grandes aniversários Na história do futebol Tivemos no mês de junho E ao longo De nossa permanência Aqui na Rádio Bandeirantes Nós vamos sempre Contar muita história Domingo É uma tradição A gente mostra A gente mostra aquilo que vai acontecer No dia Mas a gente mostra aquilo Que aconteceu A um, dois, três, cinquenta, setenta, oitenta, noventa anos Tá bom? Então juntos Vamos tocar a bola no Domingo Esportivo Bandeirantes A partir de agora Até três da tarde Domingo Esportivo Bandeirantes Domingo Esportivo Bandeirantes Domingo Esportivo Bandeirantes O que você quer? É só tirar foto? Pode acompanhar a gravaçãozinha Rapidinho Pode Opa Fazer umas imagens aqui Obrigado, valeu Universidade Brasil Universidade Brasil Do Fernando Costa Estive com ele ontem Vendo o Bocelli André Bocelli Um dia a Érica Marques Perguntou para o Bocelli Que ele estava gostando de São Paulo Que era a parte melhor De São Paulo Um dia a Ébby também perguntou Pô, o Ébby Strong Ele é um homem que Neo Amistrong O Neo Amistrong O primeiro homem do mundo A pisar na lua Como é que era o luar lá na lua? Grande Ébby Camargo O pior fui eu Num restaurante da Mauri Da rua Mauri Falei assim Ô Ébby Camargo Você já tinha tomado Uns peramanca lá Ô Ébby Camargo Você é o faraó Da televisão brasileira João Carlos de Gênes Do Objetivo Tava do lado Também Tava o Abílio Diniz Ali Estou com o neve pesado Morrendo de dar risada Mas foi uma rata grande Viu? Mas é o seguinte Gente Bom dia São nove horas e dois minutos Em São Paulo Ô Barbudo De onde vocês são aí? Por favor Vai naquele microfone lá na porta Vocês estão aqui me fotografando Me filmando Vocês são de onde meu filho? Bom dia Bom dia Milton Tudo bem? Eu sou da faculdade Casper Líbero Estão fazendo um TCC sobre o senhor Ah é mesmo? É Vocês foram ao Muzambinho também? Fomos Fomos ao Muzambinho Já editamos a primeira parte Agora é só entregar Boa legal Mas olha É uma jornada De maratona Que ele faz Começa às nove da manhã Vai até a hora do jogo começar Olha O esforço físico Que se faz É Fica das nove da manhã Até entregar o jogo E se puder um pouco mais Porque agora tem o terceiro tempo Lá na band Show de esporte Na band E tal Véio Ele consegue fazer Um De nada Lendo Falando Falando bobagem Falando coisa com coisa também Que ele tem muito conteúdo Evidente que tem Mas tem a capacidade impressionante O Milton é um cara completo No rádio esportivo É um cara que consegue fazer Quatro, cinco, seis horas De apresentação De um programa ao vivo Sem se utilizar de um papel Eu acho por exemplo Muito interessante O fato de ele trazer Os anunciantes Anotados num rabisco Aquela folha Que a gente sabe que ele tem Toda rabiscada Eu confesso que eu não sei O que significa cada rabisco E também não parei Pra pensar Se a mesma folha Todos os dias Que eu fiz com ele Desde 2017 Eu não sei O que tem naquela folha Eu sei que tem um monte de rabisco Aqui tá há anos comigo O anunciante vai saindo Eu vou tirando E eu não jogo isso fora Porque eu gosto de improvisar em cima Comigo não tem esse negócio De ler texto pronto O que? O papel? É o papel Isso aqui O Mauro Bet Nunca se conforma Olha pra você ver Que dica desse jogo aqui 2016 Era um jogo livre do Retiro Esporte São Paulo Alguém anotou esporte? Não Eu peguei atrás O nosso é pois aqui Do jogo de hoje Eu peguei atrás Vai sair do cliente Vai entrar no cliente Eu vou adaptando E aqui o bosta E o Milton pra mim Eu hoje não vejo distinção Acho que ele fala no ar Do mesmo jeito que o Herrero sabe disso Que ele fala Com as pessoas fora do ar Realmente o Milton Neves é isso É um personagem Você pode levar a sério o Milton Neves? Pode, deve Mas muitas vezes ele extrapola Cara, poxa Eu conheço um pouco o Milton Neves Eu não consigo ver muita diferença dele no ar Pra fora do ar não Ele é desse jeito Ele trabalhava há muitos anos nisso Pelo menos o comportamento que ele tem comigo no dia a dia É muito parecido com o que ele tem no ar Ele chega a ser um personagem em algum momento Ele tem os momentos de pureza De Milton Neves mesmo Na maneira de se expressar Na maneira de comentar as coisas relativas ao futebol Mas transformou-se num personagem Obviamente que sim Pela sua irreverência comandando os programas Com que ele aborda determinados assuntos Ele se transformou realmente num personagem Mas num personagem do bem Marcante pro jornalismo Não, não tem muita diferença não Ele é uma criança, né? Dá trabalho pra caramba Aquelas coisas todas Principalmente pra mim que sofro um pouco mais com ele Mas eu tô podando essa liberdade que ele tem comigo Mas ele é um cara assim Do mesmo jeito Ele é profissional E no dia a dia, no cotidiano dele Não muda não É a mesma coisa Impressionante Muita gente por aí Muita gente por aí se transforma em artista, né? Tem uma personalidade fora do ar e outra no ar O Milton não É uma só Não, o Milton Encontra o Milton fora do ar Conversa, tem a sua interlocução com, enfim Um ser que Obviamente pode ter lá uma ou outra mania Mas é um traço muito pessoal E é absolutamente normal em relação a isso, né? Todos nós somos, assim Um pouco disso também, né? Assim, todo mundo tem as suas manias E o Milton também tem as dele Eu não vejo o Milton como, assim Enfim, um personagem tão singular em relação a isso Falando do Milton fora do ar Agora, o Milton no microfone Aí sim, aí ele incorpora manias Incorpora, claro que o lado meio clown O lado personagem também E o que, até porque Ele é um comunicador que tá lá cumprindo um papel E pra cumprir bem esse papel O Milton tem que vestir vários personagens Ele é sério fora Ele não é o brincalhão Essa coisa que a gente vê por aqui Aquele cara que de vez em quando tá dormindo no estúdio Não, ele sabe bem A responsabilidade que ele tem Quando ele trabalha comercialmente falando O Milton é muito mais sério Do que as pessoas pensam O Milton, ele é um pouco de falar Tudo que ele pensa Então as pessoas confundem isso Com seriedade O Milton é muito, muito sério Nos negócios dele, nos trabalhos dele Ele sempre leva tudo muito corretamente Ele não tem nada errado na vida do Milton Ele é uma pessoa muito séria Agora, ele é brincalhão E ele tem uma coisa que muita gente não entende Ele fala um monte de besteira ao mesmo tempo Principalmente nas conversas pessoais Mas o Milton é um cara muito sério O Milton é uma pessoa de respeito Ele pra dormir em cadeira E pode ser uma cadeira pequenininha como essa aqui Ele junta três cadeiras e transforma aquilo na melhor cama do mundo E dorme o sono dos deuses Eu nunca vi aquilo O importante durante aqueles 90 minutos é o jogo Eu não sou muito de brincadeira Não é pra ficar conversando Aliás, eu acho que o ouvinte não tá lá pra perder tempo com conversa fiada Então, durante os 90 minutos Então eu segurei o Milton Conseguiu segurar depois de algumas trombadas E ele entendeu Porque ele viu o que eu fiz por ele Como apresentador do terceiro tempo, sabe? Eu ajudei muito Inclusive comercialmente Então ele entendeu Que eu não estava proibindo-o de falar Eu só estava disciplinando a fala dele Pra até valorizar mais E eu consegui explicar pra ele do meu jeito Que eu estava era valorizando o trabalho dele Porque se você falar muito Você perde um pouco do valor naquilo que você fala Então você tem que falar pouco, certo e na hora certa Apagar a luz do estúdio Quando eu estou fazendo os jogos no estúdio E não pensem em vocês que não atrapalha Atrapalha, você faz jogos comigo Você sabe que fica uma escuridão breu lascado Você tem a TV na sua cara jogando claridade Aí eu tenho textos comerciais pra ler Como é que eu vou ler os textos? Eu não decoro o texto comercial Eu memorizo os jogadores A maioria Mas texto comercial não tem como memorizar Ele vai apagar a luz do estúdio e vai embora E aí tem que ter alguém lá pra socorrer E apertar o botãozinho pra ligar de novo Molecagem, não tem Idade mental de 15 anos de vez em quando Ou menos até Agora o ouvinte Sérgio pega no meu pau aqui Pega no meu pé, pô Desculpem Pera, essa escapou aqui Essa foi a maior do ano, meu querido Um ouvinte chamado Sérgio O ouvinte chamado Sérgio está pegando o meu pé Eu quero chamar o Guilherme Herédia Simat para uma informação a respeito da morte de Angela Maria Ela cantou e cantou muito Talvez tenha sido a cantora que mais interpretou uma música no planeta Porque as cantoras e cantores vão revezando Será que alguém no mundo cantou mais uma música Mais do que Angela Maria em Babalu Vamos ouvir Babalu Olha, e olha, no meu celular já chega a mensagem de Mauro Alexandre Zione Anacone e Anacone Raciop Mauro Alexandre Zione e Anacone Raciop Dizendo que Angela Maria cantou mais Babalu na vida Do que o apito amigo funcionou a favor do Corinthians Pois não, Guilherme? Tudo bem, Milton? Bom dia para você, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes Pois é, essa informação Angela Maria tinha 89 anos Estava internada há um pouco mais de um mês Há 34 dias E acabou falecendo por infecção generalizada Nessa madrugada Essa informação de Angela Maria Informação triste para a rainha do rádio, né, Milton? Hoje eu tenho um rapaz novo com vocês Chamado Guilherme Herédio Cimatti Eu chamo ele de Tesonildo Porque o tesão dele é inacabável Outro dia ele queria entrevistar o Vicente Matheus Eu falo, Milton, Milton, posso entrevistar o Vicente Matheus? Pode, claro Só que tem um probleminha Ele morreu Não, mas ele tentou ainda discutir Entendeu? Então aproveita a entrevista do Ayrton Senna também Que vai ser um negócio espetacular E estou fazendo grandes entrevistas Monumentais entrevistas Por quê? Porque eu preciso de matéria-prima O Tesonildo veio porque Ele fala que eu sou louco por entrevista Eu fico atrás de entrevista o tempo todo Nove entrevistas num programa Ele acha Chega, Tesonildo Não aguento mais O Milton é um cara O Milton é um personagem de rádio De entrevistas memoráveis Eu me arrisco a dizer Que no rádio esportivo Eu não vi nenhum entrevistador Com o Milton Neves até hoje Ô rapaz Como é que você chama? Rogério Rogério o quê? Rogério Antônio Tem mais alguma coisa na ponta Ninguém chamou só Rogério Antônio Tá, Rogério Antônio Coríntios da Silva E o nome da tua mãe? Tem Meu tamanho não sei não Eu chamo Rogério Já falei Não, nome da tua mãe Homenagear a tua mãe Ah, minha mãe Chama Rosângela E o nome do teu pai? Não, meu pai é Rogério também E quem que é maior? Uberaba ou Berlândia? Opa, Uberaba Uberlândia é segundo ano Aí tudo é B Quer dizer Beleza de Uberaba Não é o que é Uberaba, Uberlândia Beleza de Araguari? É, Uberaba, Uberlândia Beorzonte E o burro do Milton Neves Com certeza Ô Rogério Então qual é que é teu time Afinal em Minas? Em Minas? Uberaba só Isso mesmo, caboclo Agora eu que senti firmeza Olha aí, ó É, certinho Nilce Quando você for entrar no ar Domingo que vem Você pode falar um recado Pro Neto? Falo Que o dia que ele vem jogar O Master do Corinthians aqui Eu pus a câmera aqui Na janelinha do vestiário Eu tenho a filmagem De traseiro dele, gordo Você não manda essa fita pra mim? Não, você quer que eu mande? Eu quero É prédio lá, né? É prédio Elevador, não tem? Tem Você não manda Você passa lá? Tem 25 elevadores Elevador Lacerda, inclusive Viu o que ele perguntou aqui? O que? Sua cabeça passa lá no elevador? Passa 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 Vem de avião Pro barco Mas meu Deus Obrigado Rogério representando o povo feliz Aqui do Caraba Deu um banho em você, Milton Neves Deu um banho Joguei lá, tá? Espera aí que eu vou tirar o borderline E aí Espera aí Boa Tá aqui, tá aqui Vai, eu renomei Renomei Então Ela cantou Babalu milhões de vezes E cantou muito ao lado Do Calpi Peixoto Fez uma dupla espetacular Mas cantou também com Roberto Carlos Beleza Eu já não vi Eu já não vi Eu já não vi Ouvi um problema Ouvi Guilherme Heredia Se mate Você que tá se preparando Para se casar Com Bruna Brito Se mate Você não podia ter cometido Este erro Não entrou A gravação Com Roberto Carlos Entendeu? Roberto Marlos Vargas Tá fichado Na Vale de Cachoeira De Tampinino Que apareceu na televisão Em 65 Porque a Record Não aceitou pagar direitos Para transmitir o Campeonato Paulista De 65 Domingo O último jogo transmitido Foi em dezembro de 64 Santos 3 Portuguesa 2 Lá na Vila Belmiro Primeiro tempo 0 a 0 No segundo tempo Toninho e Pepe Fizeram 2 a 0 Para o Santos Mas de tão de cabeça Ismael contra De cabeça Empataram Aí o Pepe No meio do campo Acabou vencendo O Orlando do Gato Preto O Armando Marques Não deu um pênalti Do lateral direito Ismael Luivair Pontesqueira Que foi uma vergonha A portuguesa Jogando com o Orlando Do Gato Preto Félix na reserva O Orlando Germain Dutão Wilson Silva Edilson Tom Polini E Nair Almi Henrique Frade Dida E Ivaí Técnico Rai Moré Moreira Massagista Mário Américo Entendeu? Olha aí Mário Américo 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Juntos no programa Legenda por Sônia Ruberti 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 O Datena bravo Mas o que aconteceu O Coroto dele entrou Eu falei é muito pé frio É muito sem sorte O goleiro caro E o Milton Leves entrou dizendo, ele é um cara maravilhoso, ele tem um caráter extraordinário, ele é gente finíssima, uma educação inigualável, mas é o goleiro pé gelado desse Brasil afora, o grande Carlos, o Carlão. Sabe quando o queixo cai e você fica sem palavras? Eu fiquei sem palavras, porque ele estava usando tudo o que eu tinha dito sobre o Carlos na nossa eliminação na Copa do Mundo. Com a Valone, com a Valone aquela célebre de 97, é um negócio impressionante, cara. Aqueles que gostam do meu trabalho, no rádio, no jornal, muito obrigado. O Vanderlei Nogueira, o Juca Kifuri, o próprio Neumann, pessoas corretas disseram, não vá lá, não vá lá. Porque o senhor Roberto Avalone que disse aqui, olha, isso não é corrupção. Depois que vocês vêm esse tipo de comportamento, eu digo o seguinte, ele fica irado, ele fica nervoso, mas isso não é a cura. Uma vez ele me falou que tinha um irmão louco no hospício. Ele me falou que tinha um irmão louco. Mas que baixo nível. Eu não estou igual, o baixo nível é você. É mentira, é mentira. Vamos anotar, eu vou processá-lo. Você me disse que tinha um irmão louco. Marinho, você cumprindo a fé. Eu não estou dizendo, eu não estou dizendo, eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que o senhor é louco. Senhor policial, eu não estou dizendo que você é louco. Eu não estou dizendo que você é louco. O senhor pedindo a Deus, mas eu não o acho o Deus. Eu não viagem o Deus. Eu sou um comentarista. Uma briga de cachorro grande. A gente tentou evitar o máximo que pôde. Eu, particularmente, estava com o Avalone. Pedi para ele não fazer esse tipo de coisa. Porque seria dar um espaço para uma pessoa que não era da equipe. Se chegamos a marcar reuniões aí na SESP, para tentar conciliar. O Milton Neves teve um papel. Avalone, se eu fiz alguma coisa para você, Eu não queria fazer. Entenda, cara. Vamos deixar isso para lá. Vai ser bom para mim, vai ser bom para você. Para que esses putas coisas. Eu vou jogar pesado com você. Isso está errado. Não, o que eu vou ganhar de você? É um debate público que eu vou ganhar. E o Avalone não quis. E ali foi, eu acho, foi o grande surgimento do Milton Neves. Ele sobre explorar bem aquele debate, né? Que na verdade, ele ganhou, o Avalone. Dei uma corridinha para atender. Alô? Oh, Rejane Ritter, minha amiga. Falei, ou você é um grande imitador, ou você é o Milton Neves. Claro que sou eu, Milton, sou eu. Como é que você me achou aqui? Não, eu acho. Deixa comigo. Não adianta se esconder. Aí tinha um processo na justiça. Eu não lembro quem estava processando quem. E ele me convocando para ser testemunha dele. Num processo. Consequentemente, se eu fosse testemunha dele, eu estaria testemunhando contra o Roberto Avalone. Eu disse, Milton, eu gosto de você demais da conta. Muito, 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 muito. Mas eu prefiro ficar fora dessa história, porque não tenho, assim, lembranças maravilhosíssimas do Avalone, mas também, sabe, existe em mim uma compreensão, um pouco além daquela que a gente busca no ser humano. A compreensão pela condição do outro. E a condição do Avalone, à época, não era das melhores, todo mundo sabe. Ele ficou um bom tempo afastado. E foi um choque idiota. Não precisava ter acontecido, sabe. Eles conversando ali se resolviam. Milton recuou um pouco. Avalone não recuou. Acho que foi o grande erro dele. E a partir dali, o Avalone começou a decrescer. E o Milton Neves começou a crescer. E quando ele entendeu, e quando ele não brigou comigo, e quando ele não disse, e quando ele não disse, obrigado, hein, pensei que você fosse minha amiga tanto quanto eu sou seu amigo, ele não fez nada disso. Ele entendeu. Então ele subiu mais um pouco no conceito. Sabe aquela coisa de você desconhece uma pessoa que grita com você num programa de televisão? Regiane Reuter, você me irrita. Você não entende nada de futebol. Os anos passam, o tempo passa e você descobre que aquilo era um tipo, que aquilo não era o Milton Neves, o verdadeiro, a essência do Milton. Então você vai cada vez mais gostando da pessoa, cada vez mais entendendo. Ele tem alguns gestos estranhíssimos. Ele é muito gente boa. Eu gosto demais do Milton. Esse cara é um imbecil. Opa, estamos aqui, ó. É um imbecil de galocha. Sabe o que é galocha? Sabe? É galocha que é o negócio que você usa para não morar o sapato quando chove. É imbecil de galocha. E foi até bom ter dado só um chute, porque eu estava com vontade de arrancar a cabeça dele. Porque ele passou oito anos nesse tipo de ambiente como nós estamos aqui. Você pode ver que qualquer pergunta para mim é pergunta. Se você pergunta para o Silvio Luiz, eu poderia dizer, não conheço. É hipocrisia. É dar um mau exemplo para vocês que estão começando agora. Porque ele, Silvio Luiz, é uma das três figuras mais importantes da história da narração esportiva desse país. Tudo que o Silvio Luiz fez na vida, menos apitar futebol, ele fez muito bem feito. Mas ele é um cara muito invejoso. Eu nunca mencionei o nome desse cara que me faz mal. O nome de quem? É verdade, então. Me faz mal. Não, não. Nunca mencionei o nome dele. O nome de quem? A melhor coisa que você faz com esse cara é ignorar. O que ele pensa que ele é e o que ele não é. Tá claro que você não gosta dele. Não, existe... O cara que é essa que é e a história o Raul sabe qual é. Eu não quero contar aqui porque eu não quero voltar a um problema que já acabou. Entendeu? Esse cara me dá ânsia de vômito. Chuca Kifuri, um grande amigo. Ah, esse é horroroso. Gostaria de fazer um debate com você na sua rádio. Vou te mostrar direitinho quem você é. Vamos fazer um cara a cara lá na tua radinha. Vamos lá. Pode ser em televisão também. Assim, pela primeira vez na vida, você não vai dar traço. Milton Neves. O processou uma vez, parece que não vai processar mais. Parece que começou a gostar de mim de novo. José Trajano. Grande jornalista. Falou a obrinha a meu respeito. O processei. Ele não tira o chapéu pro... Caramba, jornalista. Apresentador. Chuca Kifuri, por quê? É, eu não tiro porque trata-se de um cara muito inteligente. Muito inteligente. Mas ele confunde o jornalismo investigativo com perseguição à gente do mundo do futebol. Quando você lê o Tostão na Folha, o Tostão tem um futebol na veia. Ele não. Ele procura atingir as pessoas. E adotou no jornalismo brasileiro um negócio interessante e triste, que é a frase sem sujeito. Nossa senhora, Milton Leite é um ingrato mesmo. Sei que gostaria de explicar o caso. É, mas isso você tem que pegar aí na internet, porque tem até gravação. Pega a gravação. Porque o Wall fez uma entrevista muito boa com ele. Eu fui o primeiro até que o Wall escolheu pra dar uma entrevista tão comprida, depois vieram tantas seguras importantes, e o último foi o Milton Leite. E ele falou da minha trajetória envolvendo a publicidade e o jornalismo. E ele condenando, entendeu? Que eu tivesse essa trajetória envolvendo publicidade e jornalismo. Que ele sempre norteou a sua carreira rigorosamente só com o jornalismo. Então há controvérsias. Mas eu quero aqui fazer um agradecimento público ao ótimo narrador Milton Leite, da Sport TV. Hoje, da Sport TV. Milton Rodrigues Leite, excelente profissional. Meu amigo, chamava ele de Milton Bom. E ele teve um problema de ordem familiar, ou seja, separou de uma mulher e foi pra outra. Essas coisas acontecem. Entendeu? E ele precisava de dinheiro. Precisava fazer merchan. E o programa dele, o show da manhã, não contemplava no roteiro comercial merchan. Convenci seu tuta, devido ao perigo, ia sair no jornal. Apresentador da Jovem Pan, preso por falta de pagamento de alimentos. Porque a ex-mulher ficou brava, né? Toda ex-mulher fica brava. E ele tinha arrumado uma outra namorada, que por sinal era repórter da Jovem Pan, ou esposa, sei lá. E ele precisou de merchan. E eu arrumei merchan pra ele. Como é que pode, né? Como é que pode? Um cara que veio de Muzambu, foi trabalhando no Lidetran. Foi lá quando eu conheci o cara. Ele carimbava as placas. Mas brincadeiras à parte. O Milton Neves é uma figura muito querida. E ele tem uma característica muito, muito parecida com a minha. Nós somos metade apresentador e metade somos publicitário. É um cara que conhece muito do mercado publicitário. É querido por todos eles. E consegue agregar à sua imagem o que a gente chama de parceiros, patrocinadores. Como ele era amigo do Fiore Gilhotti, levou o Milton pra conversar com o senhor Oswaldo Tacata, numa grande empresa de material de colônia, chamada Conibra. A gente brinca muito, por exemplo, sobre a questão dos merchans. Eu acho que começou muito com ele essa questão do merchan, né? Hoje todo mundo faz merchan. Hoje todo mundo faz propaganda na televisão. E o Milton Neves, se eu não me engano, se não for o top nisso, está entre os três. Não dá pra assinar nenhum contrato mais. Mas o Fiore continuou rebatendo. Não, ajuda o moço, o cara é muito bom. Ele está seis meses sem emprego, etc, etc, etc. Naquela hora eu acabei intrometendo a conversa. Diz Oswaldo, ao invés de fazer um contrato de um ano, já que ele está pedindo, ele precisa de um contrato para levar na Jovem Pan. Faz um contrato de seis meses ou três meses, Oswaldo. Três meses, faz três meses. Ele abaixa o preço e tal. Só pode levar. Se ele for bom, ele continua. Se ele for ruim, ele vai de volta e ir para os Buzambinho. Tá certo? Ele precisa de uma oportunidade só na Jovem Pan. Você não acha que é bom fazer isso? Então acabou interferindo. Oswaldo falou, tá bom, então faz três meses. Renovado, mais três meses. E assim foi feito o primeiro contrato do Milton Neves, com o Sr. Oswaldo Takata. Ele é um homem forte no merchan, mas ele é forte no jornalismo. Uma coisa não confronta com a outra. Quem não faz merchan e não ganha o que o Milton ganha, acaba atacando o que o Milton faz. É por isso que ele tem essa, em determinados momentos, esse tipo de perseguição ao seu trabalho. E aí, daí para frente, ele fala, Shimuta, você vai fazer uma surpresa para você. Eu falei, tá legal. O que seria? Você vai ver. Aí ele começou. Ele tinha um tempo dele, Jovem Pan, no terceiro tempo, na hora que ele podia falar, ele falava do Hiroshima e da Nikon. E daí eu continuo repetindo, anunciando o nome da minha empresa. Eu não fiz negócio, nem o contrato com ele. Foi na base de amizade mesmo. É o tal negócio de querer considerar que a eventualidade do merchan corrompe a atividade jornalística compulsoriamente, no seu conjunto, na sua totalidade. Eu não enxergo dessa forma, com esse rigor. Como eu disse, eu não faço, porque acho que para mim não é legal fazer. Mas acho que é perfeitamente possível encontrar-se um caminho no qual você tenha, na atividade da informação jornalística, um bom desempenho e faça agregado a ela, mas sem comprometê-la, diretamente ou indiretamente, no que chamam de merchan. O Pitoniza, isso é de quem? Essa obra coberta de elogios aí? Essa obra é do João Paulo Diniz. Mas o Milton, eu acho o seguinte, Milton, numa boa, manda ele botar um anúncio. Não, aí não é anúncio. Não é, claro que é, Milton. Nesse horário, você me desculpe, nós vamos brigar agora a sério. Não me interessa. Então liga para o Diniz, diz que ele é maravilhoso, janta com ele, almoça com ele, mas, pô, dá licença. Eu nem conheço. Se é público, se é do Estado, vamos nessa. Mas coisa privada, essa oba-oba, me desculpe. Não é oba-oba, Boixão. É claro que é, Milton. Nós dois somos veteranos demais para saber o que é um oba-oba, Milton. É claro que isso é oba-oba. Maravilhoso, vivo o Diniz. Elege ele para presidente da República. Hoje, o profissional da imprensa, dificilmente ele deixa de se relacionar com o patrocinador. Tinha meio que um tabu, né? Não pode, não deve e tal. Eu acho que o Milton quebrou essa barreira de uma maneira muito positiva. Ele é uma pessoa do bem, do bom coração, mas ele é chato. Chato, sim. Não é... É um nível de chato daquele... Pensa no Natal da sua família. Aí sempre tem aquele tio que faz a mesma piada do papel. Esse é o Milton. Então ele está há quatro anos fazendo as mesmas piadas. Falei, alguém é aquele chato legal. Sabe? Ele é legal, mas ele é chato. O Milton é a única pessoa que eu conheço, verdade, que consegue contar 75 vezes a mesma piada no mesmo dia e as 75 vezes são engraçadas. É tipo o Chaves, sabe? É o Chaves do futebol brasileiro. Pronto. Porque o Chaves você vê e você dá risada sempre ali no seriado. O Milton é a mesma coisa. Ô, Milton. O Milton é uma criança. Ele tem... Ele tem reações. Isso no melhor sentido. Porque ele é, ele é, sem dúvida alguma, o maior nome da crônica esportiva no rádio. No rádio esportivo não tem outro como o Milton. Então o Milton é melhor no rádio. Ele consegue fazer as coisas melhor. Não que ele faça mal no televisão. É outro caso de outro gênio que aliás trabalhou com ele que era o Osmar Santos. Que era absurdo. É o Pelé da narração esportiva do rádio. Não, Pelé não. Osmar Santos é o Garrinço. Pra mim o Pelé da narração esportiva é o José Silvério. Mas o Garrinço é um mundo à parte. Osmar Santos era um mundo à parte. E outro gênio pra fazer rádio é o Milton Neves. Com a televisão já tem imagens, já tem a figura. Que é mais bonito. Você é fio pra cacete. É um monstro e tal. É Milton, um monstro. Desenho inspirado no Milton Neves antes mesmo dele fazer essa carreira brilhante. Seis drops de Essence de Terror. Cinco drops de Sinister Soss. Quando o estareiro está terminado, may I lick a spoon? É claro. É claro. Agora para a tinctura de tenderness. Mas eu só preciso usar apenas um pouco. Para sem a touch de tenderness, pode me destruir. É muito mais. Better hold your breath. It's starting to tick. Better hold my hand. I'm feeling sick. Hello, Daddy. What have I done? I'm Milton. You're Brian Newsome. Tem aqueles que gostam e os que não gostam. Sempre tem o... A vida é assim. Tem uns que adoram, gostam da gente e outros que não gostam. Milton Neves é assim. Ele é querido por muitos e odiado por outros. Por muitos, sem motivo, né? E o senhor gosta dele? É? E o senhor gosta dele? Olha, eu não tenho nada contra, nem a favor, nem contra. Eu sou neutro. Acho que esse é um dos maiores trunfos que o Milton carrega, essa credibilidade que ele passa. Muito polêmico, não é muito discutido, mas um ícone no jornalismo. O que seria do jornalismo deportivo sem o Milton Neves? Ah, seria bem melhor, né? Ele não estaria enchendo o saco da gente. Não estaria... Não, eu estou brincando. Não, faria falta. Na história do jornalismo, ele faria muita falta. Pela postura dele, a postura revolucionária de programas diários, como eu disse, porque a televisão era moldada em cima de uma mesa. Ele tirou essa mesa, ele fez um programa com mais brincadeiras, falando sério, mas também sabendo brincar. Enfim, é eclético na maneira de ser. Então, eu acho que... Acho, não. Tenho convicção e certeza que faria muita falta. O Milton é o nosso Forrest Gump. Isso você pode citar. O Milton é o nosso Forrest Gump de muitas histórias, de muitas passagens. Um cara sensacional. O que eu tenho ouvido no rádio, em apresentação, eu nunca ouvi ninguém parecido. Nunca. Eu não mudaria nada dele, não. Porque se mudar alguma coisa, ele não será o Milton Neves. Então, eu gosto do Milton Neves como ele é. Ele é assim e acabou. Está certo? O Milton Neves é a personificação do rádio. Com todos os erros e acertos. Com os exageros, com as precipitações, com as informações corretas, com a prestação de serviço e com a categoria que ele tem quando usa o microfone. Eu sei, é verdade. Mas eu sou um aborto na natureza. É muito raro acontecer com um cara jornalista o que aconteceu comigo. Portanto, não se espelhe em mim. Um abraço a vocês. Sentimental eu sou Eu sou de mal Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem um sabor igual Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ame com o amor E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Cada vez mais Sentimental E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Sentimental